O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria, ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Mais uma vez, estivemos aqui com os parceiros do nosso patrocinador, a Atobin Engenharia, o Caio Piário. Caio, meu amigo, muito obrigado pela sua participação. E também a PPL manda esse serviço pela sua liberação. Eu que agradeço, Johnny, pelo convite. Estamos muito felizes em poder contribuir um pouco com esses assuntos que são extremamente relevantes. E eu fico muito feliz em participar desse podcast que traz esse tema tão interessante, que é a área de mineração e tecnologia correlacionados. Muito obrigado. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocitado pela Atobin Engenharia. Esse é o seu site atobin.com, que eles trabalham com tecnologia desde a implantação do projeto, desde a colégio de dados até o projeto final, com tecnologias de ponta, como geoscanner, radar, muito mais. E também a Igna Geologia e Meio Ambiente, esse é o seu site igna.br.com.br. Se lembra mais sobre essa empresa, que eles fazem prospecção mineral, gestão de processos minerários. Já estão há 10 anos trabalhando como líderes no setor mineral. E como eu falei, eu estou aqui com o Caro Fialho. Ele é especialista em planejamento e controle de produção, com mais de 11 anos de experiência na indústria. Tem várias habilidades de liderança, destacadas pela tomada de decisão baseada em dados, utilizando as melhores ferramentas de planejamento e análises que estão disponíveis no mercado para otimizar os seus processos. Possui também expertise em aplicação de metodologias práticas como PMBOK, com ingestão e orçamento, garantindo a eficiência financeira de projetos. É hábil também na gestão multidisciplinar de equipes, coordenando esforços profissionais de diversas áreas para alcançar o objetivo do negócio. Também profeficiente em vários softwares de gestão, como Project, Primavera, Power BI, Tax, Excel Avançado e muitos outros aí. E como eu falei, a gente vai trazer aqui um assunto que ele bastante lida, que é esse planejamento de tecnologia da área industrial, com foco no tratamento anticorrosivo. E como eu falei, ele está sendo indicado nos nossos parceiros da Atobi. A gente vai falar essa sinergia que ele tem com a PPL e a Atobi. Caio, vamos começar aqui falando com os nossos ouvintes. Como é que a tecnologia tem impactado no planejamento industrial da mineração, especialmente nessa parte de tratamento anticorrosivo? Ô, Johnny, não tem como deixar de responder essa pergunta sem falar de inteligência artificial, né, cara? Exato. O Big Data. Eu, como você viu, eu trabalho com análise de dados também. Hoje, eu bato muito forte, né, junto com a minha equipe, junto com a PPL, em dados. O Big Data, acredito ser uma das principais aí, tecnologias, vamos dizer assim, junto, né, correlacionado à inteligência artificial, né, utilizado para impactar o planejamento, né, na área industrial. Você tendo acesso a um histórico, fazendo correlações a situações presentes, você consegue tirar insights, assim, extremamente valiosos. E hoje, esse é o nosso foco na PPL, executando o nosso serviço aí para os nossos clientes, né, analisando os problemas, o histórico, e tratando eles baseado nessas análises, tá, Johnny? Bacana, Taio. E, diante dessa sua resposta, né, a sua visão, quais são os principais desafios, né, enfrentados na mineração relacionados à corrosão? E como é que a tecnologia vem sendo utilizada para superáter? Então, hoje, usando como, usando o empirismo, nós utilizamos alguns artifícios e um deles é a utilização de drones para inspeções, né, a área industrial, ela tem uma uma nuance que é a questão do acesso, né. Então, você, para realizar qualquer tipo de serviço e, antes disso, realizar qualquer tipo de inspeção, você precisa ter acesso à estrutura, ao ativo. E isso é um item que dificulta um pouco o nosso trabalho. E a utilização de drones hoje facilita bastante, né, a inspeção visual, né, a extração de informações e, aí sim, uma elaboração de planejamento mais eficiente. Então, a utilização de drones é um exemplo muito plausível, né, para essa questão, tá, Johnny? Bacana, né, quando a gente fala, e principalmente porque retira o pessoal, né, da área, quando utiliza esses drones, quando utiliza essas tecnologias... Diminui a exposição, né, Johnny? Diminui a exposição, exatamente, essa palavra que eu estava procurando. É, isso é um assunto muito recorrente, né, quando você faz o DSS com sua equipe, quando você repassa as demandas para a sua equipe, você trata muito essa questão da exposição. E quanto menos expostos ao risco estão nossas equipes, para a gente é melhor. Não deixa de ser um indicador positivo para a gente, né, a diminuição da exposição da sua equipe operacional. Exatamente, né. E quais são as inovações... Você até já falou um pouco de IA, né, mas quais são as outras inovações mais recentes no tratamento anticorrosivo para mineração que estão sendo aplicadas? Ô, Johnny, hoje... Hoje a PPL, ela investe muito em parceiros especialistas. E nós utilizamos tintas, né, revestimentos voltados para ativos e áreas de corrosividade específicas. Então, utilizar tintas, né, revestimentos específicos para aquele grau de corrosividade é uma inovação, né, vamos dizer assim, é uma inovação porque trata aliador do cliente. É uma tecnologia que age diretamente, né, no passivo do ativo. E você é mais eficiente, né, quando você trata com o material correto. Ok? Ok. E quando a gente fala, assim, sobre planejamento estratégico, né, que pode... A gente fala, principalmente, quando a gente fala de processo. Aí, como o planejamento estratégico pode ser otimizado, né, para incluir essas medidas que acredito que sejam preventivas e corretivas para o problema de corrosão? Então, primeiramente, a gente investe muito em capacitação. Treinamento e capacitação dos nossos aplicadores. Entender como funciona e atualizá-los, né, continuamente, essas equipes das novas tecnologias é de extrema importância. Não adianta você implementar novas tecnologias se você não treina as pessoas que vão aplicar. Aí volto, né, também, que é um assunto correlacionado a esse treinamento e capacitação, que é a utilização de dados. Você ter os históricos, né, e prever as falhas e planejar as manutenções é de extrema relevância. Esses dois assuntos correlacionados, eu acredito que sejam... é o caminho aí correto para garantir a otimização, né, dessas manutenções e evitar esses problemas, tá? Eu já trabalhei em minerações, né, e eu via muito essa questão de conversa e quando a gente fala em tratamento anticorrosivo, a primeira coisa que já vem na cabeça é, ah, vamos pintar a peça, né? Mas a gente sabe que não é só isso, tem todo um tratamento, tem um... teve um que eu vi uma vez que era uma sonda, a gente passava uma sonda para ver se o acidente é alguma trinca, ou seja, é muito mais além de só pintura, né? Não, sem dúvidas. Inclusive, eu estou há 10 anos no ramo de tratamento de corrosivo e um termo que nós deixamos de utilizar foi pintura. Durante as reuniões, Johnny, geralmente, né, você trata a manutenção com equipes multidisciplinares e dependendo da maturidade dessas equipes, o termo pintura, ele é muito subestimado. E quando você fala tratamento anticorrosivo, que é de fato o trabalho que você executa, você denota uma outra, né, uma outra importância para aquele assunto. Então, amigo, eu vou realizar tratamento anticorrosivo, não somente pintura. Eu vou evitar que você troque aquela peça no futuro. Então, esse trabalho, essa mudança de cultura, eu acho que é o que, é um dos trabalhos que nós, aplicadores, temos feito hoje dentro da minha nação, dentro do sistema de manutenção. De tentar mudar a cultura, né, gradativamente, mostrando que o tratamento anticorrosivo não somente é uma pintura, e sim uma manutenção. Exatamente. Por isso que eu falei, né, que trouxe esse ponto, porque é a primeira coisa que a gente pensa, quando não tem um pouco, tem só um pouco de conhecimento, e por esse ponto. Mas é bom que a gente conversa aqui, desmistifica um pouco, né, essa questão. Sem dúvida. Nós, aplicadores, estamos acostumados já, viu, Johnny? Atratar esse assunto. Isso é recorrente nas rodas de conversa, nas reuniões. E, assim, hoje a gente executa, a PPL executa o trabalho aqui em São Luís do Maranhão, aqui no Porto da Madeira, aqui no Porto Norte. E já andei aí no Sudeste, no Tubarão, no Porto do Tubarão. E, quando você faz um comparativo do grau de maturidade dessas equipes, eu fico muito orgulhoso em ver que a turma tem entendido o grau de importância que é o tratamento anticorrosivo para a manutenção dos ativos em qualquer área industrial. Antes, a cultura era utilizado o ativo até o seu máximo grau de nível operacional até que seja feito de fato uma manutenção. Hoje, a turma tem começado a entender que a manutenção preventiva com tratamento anticorrosivo tem a sua eficiência. Tem a sua eficiência. Isso me... Eu, como aplicador, tenho me alegrado bastante. Bacana. E, assim, pegando um pouco já um gancho da tecnologia, quais são as principais considerações ao implementar soluções tecnológicas para o tratamento anticorrosivo e instalação de mineração? Custo-benefício, né, Johnny? Entendi. Você já comparou a troca de uma estrutura com a manutenção anticorrosiva? São itens incomparáveis, falando de custo. Sim. Então, assim, acredito que esse seja o principal ponto, né? A manutenção com o tratamento anticorrosivo e a manutenção eletromecânica ou mecânica elas são totalmente em relação a custo incomparáveis. Então, eu volto a falar o que eu citei anteriormente é a maturidade no que tange a manutenção ela é voltada para o tratamento anticorrosivo. Entendi. O tratamento anticorrosivo na minha visão é o futuro dos ativos, do parque de ativos na sua total operacionalidade. Entendi. E quando a gente fala assim, já pegando também um gancho nessa pergunta, a gente falou aí sobre incluindo essas medidas de soluções tecnológicas, existe também aquela questão de monitoramento da corrosão, né? Sim. Então, como é feita essas integrações de sistema de monitoramento e manutenção preditiva para melhorar essa eficiência e reduzir os custos? volto novamente àquele assunto, dados, né? Se você tem acesso a dados histórico de manutenção, você sabe da recorrência de determinados problemas. Então, você monitorar a manutenção de determinado componente daquele ativo é de extrema relevância. Antecipar a manutenção e não esperar que o pior aconteça. Esse é o ponto. Bacana, né? Aí, a gente já falou sobre os benefícios econômicos, né? Mas na parte ambiental, Caio, quais, assim, benefícios ambientais você pode citar nesse tratamento anticorrosivo? Ô, Johnny, eu acredito que a redução de custos de manutenção ele reflete nos aspectos ambientais e também o aumento da vida útil dos equipamentos reflete diretamente nos aspectos ambientais. Quanto menos manutenção, menos impactos você vai causar. Menos manutenção, eu trabalho hoje com produtos químicos, né? Exato. Existem os cuidados inerentes ao meu processo, inclusive muitos cuidados, né? Hoje a PPL ela detende diversos técnicos em meio ambiente e engenheiros para que garantam a eficiência do tratamento corrosivo sem impactar no meio ambiente. Só que isso, durante a manutenção, você não deixa de estar suscetível, né? A algum tipo de problema. Você tem que remediá-lo. Então, quanto menos manutenção, menos impacto você tem no meio ambiente, obviamente. eu acho que isso em qualquer aspecto, né? Seja no tratamento de corrosivo, na troca estrutural, quanto menos manutenção, menos impacto você causa no meio ambiente, obviamente. Perfeito. Uma coisa que a gente gosta muito de projeto é a questão de metistão, que a gente fala de indicador de desempenho lá, os ICDs, né? Aí, tem algum, ou quais são os principais, e índices de ICDs assim, para avaliar a eficácia no tratamento anticorrosivo? O primeiro dele é taxa de corrosão, tá? Eu não vou nem falar de PCM, que é a minha área agora, eu posso até deixar no segundo ponto aí, como eu vou falar o primeiro, taxa de corrosão, tem que ser medido, obviamente, eu estou falando de tratamento de corrosivo. Então, se eu trato a estrutura, eu tenho que realizar a taxa, a medição da progressão da corrosão ao longo do tempo. E eu vou usar o segundo termo agora, que é o MTBF, que é um indicador extremamente conhecido por quem é planejador, que é o intervalo médio entre falas de equipamentos. Então, assim, primeiro, taxa de corrosão, que é a nossa área, medir a taxa de corrosão, e depois o MTBF, obviamente, né? E o terceiro, Johnny, não posso deixar de falar, eu nem ia falar agora, mas é a disponibilidade operacional, que é o que o cliente gosta, obviamente. Quanto mais disponível está o equipamento, quanto mais operacional, melhor, mais ele produz, só que de forma eficiente, né? Então, esse é o nosso trabalho hoje, garantir que o ativo esteja 100% operacional, sem condições de risco. Isso, obviamente, no monitorado, O MTBF, taxa de corrosão. Certa vez, eu vi um trabalho de Seis Sigma, e um desses pontos, a parte de corrosão, acho que foi a primeira vez que eu ouvi, falando que era um dos itens de avaliação lá do checklist dos equipamentos, mais do Lean Seis Sigma. Aí, quando você falou taxa de corrosão, eu estava tentando lembrar esse item. Ele falou que era um item que estava impactando na disponibilidade. E eu perguntei, eu falei, poxa, mas chega a ser crítico. Ele crítico, não, mas que tem impacto, severo tem. Eu nunca esqueci o exemplo, severo. É, a gente costuma muito, durante as tratativas, as conversas aqui entre os stakeholders, que dá na Vale, a citar isso, porque, assim, existem as nuances do tratamento de corrosivo, Johnny. Não sei se você já presenciou como é que funciona o tratamento de corrosivo, né, claro que tem algumas variações, né, mas ele é um serviço que requer muito recurso. A mobilização de uma frente de serviço, ela é bem complexa, complexa, e a área industrial, ela dificulta ainda mais, porque a área industrial, ela é projetada, né, pra operar, né, no mínimo espaço possível, né, de forma eficiente. Então, quando você vai fazer manutenção, ainda mais na disciplina de tratamento de corrosivo, você tem esses desafios. Então, é um compressor, são máquinas de jato, né, pra fazer o jateamento e remoção da corrosão, e, em seguida, a aplicação das tintas. E as manutenções realizadas nessas áreas, elas geralmente são com equipes multidisciplinares. Só que o tratamento de corrosivo, ele geralmente não trabalha em paralelo com nenhuma disciplina, por conta do, né, dessas nuances, tá, Johnny? E essa é uma peculiaridade que a gente vem tratando, conversando, e tentando, de certa forma, amadurecer esse processo, mostrando que existe uma importância no tratamento de corrosivo e que precisa ser tratado de uma maneira, né, não diferente, obviamente, mas que conheçam, né, de fato, o que vai ser feito ali. Que não é somente uma pintura, como a gente começou, né, é uma manutenção com manutenção de qualquer estrutura. tratamento de corrosivo, na minha visão, é o futuro das siderúrgicas, das mineradoras que têm buscado essa maturidade. Principalmente que pela demanda, né, de estruturas metálicas, quanto mais metálicas, mais perceptíveis à corrosão e, principalmente, esse é o gancho que eu ia fazer para a minha próxima pergunta, né, a gente vê que várias estruturas estão sendo colocadas aí em portos, estruturas no alto mar, né, e precisam se adaptar a esse que a gente chama de desafios emergentes, né, como mudanças climáticas, regulamentação mais rigorosas, né, então, como é que está sendo essa adaptação, como é que está sendo, quais estratégias que vocês estão utilizando para fazer esse tipo de adaptação, esses desafios, né, no caso? Johnny, você conhece São Luís do Maré? São Luís do Maranhão? Conheço sim, dentre os maranhenses, gostei de pular caramba desse estado. É o clima mais estável, eu acho, do Brasil, né, é, muito sol de dia e muita chuva à noite e vice-versa, principalmente no primeiro semestre do ano, né, esse é um desafio, é, acho que talvez um dos maiores desafios de quem realiza manutenção anticorrosiva aqui no Maranhão, de São Luís, né, sendo mais específico. A estratégia está em, primeiramente, entender o site do seu cliente. Então, entender o site do cliente, áreas cobertas, áreas expostas. A manutenção anticorrosiva, ela não pode ser feita embaixo de, de intempéries, né, então, vocês têm essa, vocês têm que ter esse cuidado. Então, isso volta para o planejamento. O planejamento, de manutenção dos ativos, utilizando mais uma vez o exemplo como o Porto Norte na Vale. Você precisa estudar o backlog da empresa, quais são os passivos da empresa e priorizar de acordo com a sazonalidade do, 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 do local. se o seu estado chove os primeiros seis meses, você vai intervir nos ativos que têm uma, uma, uma proteção melhor. E no segundo semestre, você faz a intervenção dos ativos expostos, né, garantindo assim atendimento a todos os tipos de, de, de situações. Então, essa é a estratégia hoje da PPL, essa é a estratégia da Vale, né, acredito que das empresas que têm uma maturidade consolidada nesse, nesse aspecto em tratar, né, cada ativo com essas nuances baseado nas informações, nos dados, no histórico, né. Então, se no meu estado chove muito no primeiro semestre, cara, você não vai ficar parado, você tem que fazer tratamento de corrosivo onde, de fato, você tem uma área coberta, você tem como proteger e por aí vai. O resumo de tudo isso é um planejamento eficiente, Johnny. Você tem que realmente gastar massa cinzenta, esse é o nosso trabalho hoje, nós somos pagos para isso, né, de gastar massa cinzenta para garantir que o nosso cliente tenha o melhor serviço possível. Perfeito, né. E fala para a gente um pouco, Caio, sobre a PPL Manutenção e Serviços. Ô, prazer. A PPL é uma empresa que tem mais de 20 anos aí no mercado, do Johnny. Ela é especialista em tratamento de corrosivo, tem em seu nicho de trabalhos várias outras disciplinas, mas o carro-chefe é tratamento de corrosivo. A empresa tem investido muito nessa área, em tecnologia principalmente, nós participamos aí da Bahia Óleo e Gás, apresentamos aí algumas algumas tecnologias, mostramos um pouco do nosso trabalho nesse stand, né, utilizando VR, né, a realidade virtual, mostrando as nossas frentes de serviço, como de fato funciona uma frente de tratamento de corrosivo, que eu acabei de falar agora há pouco, que muitas das vezes a gente imagina um cara com rolo, com pincel, com uma pistola de pintura, mas uma frente de uma área de tratamento de corrosivo, ela é muito, muito mais que isso, né, pra você ter uma ideia, pra realização de tratamento de corrosivo, hoje, numa área de mineração, nós gastamos mais ou menos 20 mil metros de andame, 20 mil metros lineares, tá, 10 plataformas elevatórias, pra realizar 20 mil metros quadrados de tratamento de corrosivo, então, essas complexidades, elas precisam ser mostradas, e durante esse evento, nós mostramos um pouco do nosso trabalho, tá, Johnny? A empresa hoje, ela investe muito em planejamento, em tecnologia, nossas medições, elas são 100% auditáveis, importante sinalizar isso, elas são, todas, todos os ativos que são tratados, pintados, eles são asbiltados e transformados num desenho 3D, onde nós extraímos as memórias de cálculos e apresentamos pro cliente, olha, você me entregou esse ativo e eu tratei isso, eu não simplesmente mostro uma planilha no Excel, eu mostro um desenho pro cliente, sinalizo pra ele, faço um BI, faço um vídeo e mostro as planilhas no Excel também, e ainda mais, se ele quiser, a gente vai na área e mostra o que foi feito, o que a gente precisa é que o cliente esteja extremamente satisfeito e tranquilo com os dados que são apresentados, e qualidade, nós temos hoje uma equipe de qualidade, Johnny, de 3, num contrato que realiza 20 mil metros quadrados, tem que ter os inspetores, que de fato controla e direciona a equipe o que deve ser feito, e nós temos uma equipe de 3 inspetores de qualidade, N1, que são qualificados pela Abraco, e um supervisor que é N2, que também é qualificado pela Abraco. A empresa, a PPL, ela investe além da equipe de planejamento, nós temos uma equipe de liderança extremamente eficiente, sendo que a nossa gestora, pra você ter uma ideia, é a NACE, conhecedora do processo, o nosso gerente de produção é a Inspetor N1 também, conhecedor do processo de pintura, ou seja, são pessoas qualificadas, pessoas que entendem do que estão fazendo, que gerenciam extremamente com uma responsabilidade substancial dentro desse processo. E, cara, dentro de tudo que a gente conversou aqui, a gente falou aqui nos bastidores um pouco sobre essa sinergia com a Tobin, o que é que você pode falar dessa empresa? Cara, a Tobin, eu tive uma experiência extremamente gratificante, o Magno Tatajiba, conheço o Magno da Vale, e conversei muito com a turma durante um processo de estudo que nós estamos visando para a PPL e para medições futuras, que é a utilização de nuvem de pontos e a metodologia BIM. E não tinha como não conversar, não tratar isso com a, se não fosse com a Tobin primeiramente. A Tobin, ela já executa alguns trabalhos na área da Vale, e nós tivemos experiências junto à empresa a Plamon Engenharia, onde nós tivemos o contato com a Tobin e ficamos extremamente satisfeitos com o serviço que eles fornecem, tá, Johnny? E a Tobin é uma empresa que está aí para oferecer do melhor dentro do nicho de serviços que eles têm a oferecer. Excelente, Caio. E como é que é essa troca de conhecimentos entre vocês e a Tobin? Na verdade, é quem está buscando, eu faço o papel como PPL de prospecção de conhecimento e a Tobin como especialista, né? Então, como a ideia, de fato, é implementar isso para a nossa empresa. Obviamente que eu estou dando um spoiler aqui, mas eu converso mais como assessoria para entender como é que funciona o processo para que implementemos isso no futuro. Espero que dê certo aí, muito em breve, tá, Johnny? Porque a empresa manda muito bem aí no... nesse tema, tá? Com certeza. Faço votos aí que no futuro tem essa... Além dessa troca de conhecimentos, tem essa parceria aí de serviço junto com a Tobin, que não é porque é nossa patrocinadora, não, tá, Caio? A gente acredita realmente que eles têm um serviço bastante único aí na área da... Não só da mineração, mas na indústria, desempenha um papel essencial aí nessa parte de tecnologia e na implantação de projetos. Ah, sem dúvida, Johnny. Nós chegamos na Tobin e não foi a primeira empresa, tá? Nós conversamos com outras empresas e mediante as conversas, as propostas, a gente entendeu que trata-se de fato de uma empresa que sabe do que está falando. Que bacana. Caio, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Acho que tinha assunto para a gente falar de essa parte de corrosios até o resto bastante do dia, mas tenho certeza que quem assistiu chegou até aqui agora e entendeu bastante. Eu mesmo aprendi bastante coisa aqui, vou fazer um pote daquele negócio da pintura que é para todo mundo como eu que tinha essa visão, modificar também, tá? Mas que mensagem final você gostaria de deixar e também agradecer à PPL por ter liberado a você e deixa o espaço para você falar dela e agradecer também. Ah, quero eu... Johnny, eu agradeço muito aí a oportunidade, tá? Agradeço a turma da Tobin, por ter indicado a gente aí para falar um pouquinho desse processo de manutenção. E assim, a mensagem final é o seguinte, cara, a eficiência dos processos ela será significativamente aprimorada com o uso da tecnologia. Processos ineficientes podem ser otimizados, mas raramente, raramente alcança a perfeição, raramente alcança a perfeição. Então, assim, estude seus processos e busque otimização contínua. Esse é o recado que eu tenho para deixar para vocês e é isso aí, a PPL está aí para ajudá-los, né? Se precisarem de mais informações, acessem o site da empresa, pplmanutenção.com.br Se quiserem tirar alguma dúvida, podem mandar também um e-mail aí diretamente para mim, caio.fialho, c-a-i-o ponto fialho arroba pplmanutenção, né? Sem cedilha, sentiu ponto com ponto br. Perfeito, vou deixar aqui, enquanto você falava, apareceu aí na tela, mas também vou deixar na descrição do vídeo. Novamente, Caio, muito obrigado, tá? Vou deixar portas abertas aí para como você voltar. Em setembro, na Expose Bran, nós estaremos lá, tá? Estaremos com o stand, então, se a PPL estiver por lá, será um prazer entrevistar vocês, bater um papo e a gente se conhecer pessoalmente, né? Meu amigo, muito obrigado, viu? Agradeço muito a oportunidade. Ok, lembrando, pessoal, que o podcast também vai ser patrocinado pela Atobin, tá? Empresa de engenharia que trabalha desde a coleta de pré-requisitos de dados até a entrega do projeto final, então, acesse aí atobin.com e a Igna Geologia e a Igna Geologia e Meio Ambiente, empresa de consultoria que já tem mais de 10 anos no mercado, como gestor de processos minerários, prospectos mineral e muito mais. Acesse o site igna.br.com.br e saiba mais. Meu nome é Johnny Peterson, lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração e até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria, Igna Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.